Olá, crianças! Cadê a mamãe Noel e a tia Alequinha? Bom dia, Rosas! Muito bem! Bom dia, tia Alequinha! Bom dia, tia Rosas! Hoje é terça-feira, com mais uma aulinha de matemática. Muito bem! Vamos cantar a nossa música na sua mão? Vamos lá! Cantamos felizes a canção do dia Hoje é terça-feira, dia de alegria Hoje é terça-feira, que dia mais feliz Hoje é terça-feira, que dia especial Bom dia, começa com alegria Bom dia, começa com amor O sol já clareou, os passados voam Bom dia, bom dia, bom dia Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Bom dia, papai do céu A nossa aula já vai começar Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar Abençoe o papai, a mamãe, os coleguinhas, as minhas professoras Amém! Olá, criança! Hoje é a nossa aulinha de matemática Conhecendo as formas geométricas Só que antes da tarefinha Vamos ouvir uma música Para representar as formas Certo? Vamos lá? Vamos lá! Eu sou um círculo Eu sou um círculo Nós somos vários círculos Nós somos vários círculos Formas, formas, formas Formas, formas, formas Eu sou um quadrado Eu sou um guardado Nós somos vários círculos Nós somos vários círculos Formas, formas, formas Formas, formas, formas Eu sou um círculo Eu sou um círculo Eu sou um círculo Nós somos vários círculos Nós somos vários círculos Formas, formas, formas Formas, formas, formas Eu sou um retangu, eu sou um retangu, nós somos raios retangos, nós somos mais retangos. Formas, 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 formos. Eu sou um cico, eu sou um cico, nós somos raios cicos, nós somos mais cicos. Formas, 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 formas. Eu sou um quadrado, eu sou um quadrado, nós somos raios cicos, nós somos mais quadrados. Formas, 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 formas. Eu sou um triângulo, eu sou um triângulo, nós somos raios cicos, nós somos mais cicos. Somas, 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 somas Eu sou um retângulo, eu sou um retângulo Nós somos mais retângulos, nós somos mais retângulos Somas, 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 somas Que legal, gente! Gostaram? Olha aí que música legal! Mostrou o círculo, o triângulo, o quadrado, o quadrado e o retângulo Muito bem! Vamos mostrar agora a tarefinha? A tarefinha de hoje Olha aqui as formas geométricas no trenzinho Vocês vão construir esse trem, vão colar, fazer uma bela colagem Certo? Com todas as formas geométricas juntas, tá certo? E aqui tem o numeral 10, certo? Atrás da tarefinha que nós já estudamos o numeral 10 A tia Lequinha vai colar aqui Enquanto isso, a tia Banda hoje vai mostrar o numeral 10 de novo Olha aqui! Que legal! Numeral 10, né? A caixa A tia Lequinha vai ajudar a tia Lequinha Ajuda da mamãe, ajuda do papai, tá bom? Essa tarefinha tá show! Muito legal! Colagem! Vocês adoram fazer uma bela colagem, né? Show de bola! O circo, ele é forma de uma bola, né? O que que tem aí na casa de vocês que forma de um circo? A bola, os meninos gostam muito de brincar de bola, não tem gente? E forma de um triângulo? O telhado da nossa casa, ele é uma forma de um triângulo Por que um triângulo? Ele tem três pontinhas, ó São três lados e três pontinhas, tá certo? E aqui o retângulo? Ele é quatro lados, ó Dois iguais, ó Certo? Um maior e outro menor Olha aqui, que legal! E no quadrado? São quatro partes iguais Olha aqui, um quadrado! Tia, a nossa, eu já tenho uma surpresa pra esse Pera aí, da tia Lequinha vai E a tia Lequinha vai ficar de surpresa Boa aí, que legal! Enquanto isso, eu vou mostrar aqui o que a tia Lequinha formou Olha que lindo, gente! Olha como ficou show a colagem da tia Lequinha A mamãe da lá tá chegando Chega, mamãe Noé! Tô chegando, mamãe Noé! Cheguei! Mostra aí, tia Lequinha formou Olha, é a caixinha da mamãe Forma de um quadrado, gente! Olha, certo? Quatro quadrados! Deixa eu mostrar Mostra aí, outra coisa, tia Lequinha Aqui, outra coisa? Um porta-referro Correto! Outro quadrado, né? Certo! E o CT da mamãe aí, ó Forma de um círculo Olha, outro CT pequeno Aqui, a bodejinha da tia Rosângela Olha aqui Certo? Forma de um retângulo Legal! Certo! Olha a bola aqui Que vocês gostam de círculo Círculo E a casinha aqui do peinado Que a tia falou, olha Forma de um triângulo E também tem o quadrado, né, gente? Que é a casinha, ó Olha que legal Dá muito bem a gente brincar com as formas geométricas, né? Olha aqui Tem várias formas No piso da casa de vocês Tem um quadrado Não tem? Na casinha, no piso de vocês É legal A porta de vocês É a forma de um retângulo Certo? A televisão também é a forma de um retângulo, né, tia Lequinha? Show de bola! Muito bem! Pois a nossa aluninha vai ficando por aqui, certo, mãe? Mas amanhã tem mais, certo? Tchau! Tchau! Tchau!